Elas fecham o verão. Bandeia é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da curieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, Passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, É uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro içado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, É um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho, É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terça, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho, é, é, é a midi, é a pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho, é um pouco sozinho, é o resto de tudo, Pau, pedra, fim do caminho Resto de toco, ovo sozinho Pau, pedra, fim do caminho Resto de toco, ovo sozinho Preda, caminho Pouco, sozinho Pedra, caminho Pouco, sozinho Pedra, caminho Eu tô